A chegada em a era sob a chuva E a cura do enfermo a espera Arbela também está agora longe Felipe de Arbela e o outro discípulo Cujo nome eu ouço é Marcos Também estão no grupo A estrada está enlameada por causa da chuva forte O céu está nublado Um pequeno rio, mas bastante digno deste nome Atravessa a estrada para a era É amarelo avermelhada Como se a água estivesse fluindo Através de um solo ferroso O tempo está ruim Você fez a coisa certa ao mandar as mulheres embora Não é mais a época Para elas estarem nas estradas Afirma Tiago Sentenciosamente E Simão, o zelote, sempre calmo Em sua devoção ao mestre, proclama Tudo o que ele faz O mestre faz bem Ele não é estúpido como nós Ele vê e organiza tudo para o melhor E mais para nós do que para ele mesmo João, feliz por estar ao seu lado Olha para ele com o rosto sorridente E exclama És o melhor e mais querido mestre Que a terra já teve Tem ou terá Além de ser o mais santo Aqueles fariseus Que decepção Também o mau tempo ajudou a convencê-los De que João de Andor não estava lá Mas por que eles são tão hostis a ele? Pergunta a irmãs Teus Que gosta muito de João de Andor Jesus responde O ódio deles não é contra ele Ou por causa dele Ele é um instrumento Que eles manobram contra mim Felipe de Arbela diz Bem, a chuva mais do que os convenceu De que era inútil esperar E suspeitar de João de Andor Viva a chuva Também ajudou-o a mantê-lo Em minha casa por cinco dias Eu me pergunto O quão preocupados estão os da era É surpreendente que meu irmão Não tenha vindo nos encontrar Diz André Encontrar-nos? Ele nos seguirá Comenta Mateus Não Ele estava tomando a estrada Ao longo do lago Porque ele estava indo De Gadara para o lago E de barco para Betisaida Para ver sua esposa E dizer a ela Que o menino está em Nazaré E que ele voltará em breve De Betisaida Através de Meron Ele tomará o caminho Para Damasco Por um tempo E depois o caminho Para a era Ele certamente está em a era Faz-se silêncio Então João diz sorrindo Mas aquela velhinha, senhor Pensei que lhe ias Conceder a alegria De morrer no teu peito Como fizeste com Saulo De Queriote Comenta Simão Zelote Eu a amei ainda mais Porque esperarei Para chamá-la a mim Quando Cristo estiver prestes A abrir as portas do céu A pequena mãe Não terá que esperar Muito por mim Ela agora vive Com sua memória E com a ajuda De seu pai Felipe A vida dela Não será tão triste Abençoo você E seus parentes Mais uma vez A alegria de João É obuscarecida Por uma nuvem Mais espessa Do que as do céu Jesus percebe E pergunta Você não está feliz Que a velha Em breve chegará Ao paraíso? Sim Mas não estou Pois significa Que tu irás Por que morrer, senhor? Aqueles que nascem De mulher morrem Você terá apenas ela? Oh não Com que alegria Procederão aqueles Que salvo como Deus E que amei como homem Atravessam mais dois riachos Um perto do outro Começa a chover Na planície Que se estende À frente dos peregrinos Depois de terem subido Às colinas Do entroncamento Com a estrada Que segue um vale E segue para o norte Uma poderosa cadeia De montanhas Aparece ao norte Ou melhor Ao noroeste Mas mais ao norte Do que ao oeste Com muitas nuvens Se acumulando Nos cumes das montanhas Formando novos cumes Quase irreais Sobre os reais Coberto de matas Nas laterais E com neve Nos picos Mas a cadeia Está muito longe Há água Aqui embaixo E neve Lá em cima Essa é a cadeia Do irmão Cobriu seu cume Com um grande Cobertor branco Se houver sol Em a era Você verá Como fica bonito Quando o sol Tinge o pico alto Com rosa Diz Timoneus Que é imperido Pelo amor à pátria A enaltecer A beleza do país Mas está chovendo agora A era Ainda está longe? Pergunta Mateus Sim, muito Não estaremos lá Até esta noite Nesse caso Que Deus nos livre De dores e sofrimentos Conclui Mateus Que não gosta muito De caminhar Com tanto tempo Estão todos Embrulhados Em seus mantos Sobre os quais Guardam seus sacos De viagem Para protegê-los Da umidade Para que possam Trocar de roupa Quando chegarem Pois as que estão Vestindo estão encharcadas E as partes inferiores Estão pesadas de lama Jesus está À frente deles Absortem pensamentos Os outros Estão mordiscando Seus pedaços de pão E João diz Em tom de brincadeira Não há necessidade De procurar fontes Para matar a sede Basta segurar A cabeça dolorida E abrir a boca E os anjos Nos darão água Hermas Teus Que sendo jovem Como Felipe de Arbela E João Teve a sorte De levar tudo Em tom de humor Diz Simão de Jonas Estava reclamando Dos camelos Mas eu preferiria Estar em uma dessas Torres abaladas Por um terremoto Do que nesta lama O que você acha? E João Digo que me sinto À vontade Em todos os lugares Desde que Jesus Esteja lá Os quatro mais velhos Aceleram os passos E chegam a Jesus O par restante Ou seja Timoneu e Marcos Seguem os demais Falando Mestre Judas de Simão Estará em Aera Diz André Claro E Tomé Natanael E Felipe Estarão com ele Mestre Vou lamentar Estes dias de paz Diz Tiago Com um suspiro Você não deve dizer Isso Tiago Eu sei Mas não posso evitar E dar outro Suspiro profundo Haverá também Simão Pedro Com meus irmãos Isso não o deixa Feliz? Sim Muito Mestre Por que Judas de Simão É tão diferente De nós? Por que a chuva E o sol O calor E o frio A luz E a escuridão Se alternam? Porque não é possível Ter sempre a mesma situação A vida acabaria na terra Muito bem Tiago Sim Mas isso não tem nada A ver com Judas Diga-me Por que todas as estrelas Não são como o sol Isto é Enormes Quentes Bonitas Poderosas Por que Por que a terra Arderia Com tanto calor Por que as árvores Não são todas Como aquelas Nogueiras Por árvores Quero dizer Todos os vegetais Por que os animais Não poderiam comer deles Bem Por que eles Não são todos Como grama Por que Não teríamos lenha Para acender fogueiras Construir casas Fazer ferramentas Carroças Barcos Móveis Por que os pássaros Não são todos águias E os animais Não são todos Elefantes Ou camelos Estaríamos numa confusão Se assim fosse Então Você acha que Essas variedades São uma coisa boa Sem dúvida Então Você pensa Por que Segundo você Deus os fez Para nos dar Toda a ajuda possível Então Para um bom propósito Tem certeza Como tenha certeza De que agora Estou vivo Bem Se você considera Que é certo Que haja diferentes Tipos de animais Vegetais E estrelas Por que você Espera que Todos os homens Sejam iguais Cada homem Tem sua missão E seu temperamento Você acha que A infinita variedade De espécies É um sinal de poder Ou impotência Do Criador Do seu poder Uma espécie Melhora a outra Muito bem Judas também serve Ao mesmo propósito Como você faz Com seus companheiros E seus companheiros Com você Você tem Trinta e dois dentes Em sua boca E se os examinar Com cuidado Verá Que um é bem Diferente do outro E considere Sua tarefa Quando você comer Você verá Que também Aqueles que parecem De pouca utilidade E estão fazendo Pouco trabalho São os que Cumprem a primeira Recordo-lhe Que ele evangelizou Muito bem O sul da Judéia E como você disse Mesmo Ele tem Muito tato Com os fariseus Isso é verdade Mateus comenta Ele também É muito esperto Em coletar Dinheiro Para os pobres Ele pode pedir Melhor do que eu Provavelmente Porque o dinheiro Me enoja agora Simão Zelote Inclina a cabeça E cora tanto Que seu rosto Fica vermelho André percebe E pergunta a ele Você não está Se sentindo bem? Não Fadiga Não sei Jesus olha para ele E ele cora cada vez mais Mas Jesus não diz nada Timoneus vem correndo Mestre Lá você pode ver A aldeia Antes de a era Podemos parar lá Ou pegar alguns burros A chuva está cessando É melhor continuar Como quiseres Mestre Mas se permitires Irei em frente Você pode ir Timoneus se retira Com Marcos E Jesus comenta Sorrindo Ele quer Que tenhamos Uma entrada triunfal Eles estão todos juntos Em grupo novamente Jesus os deixa Excitados Falando sobre a diferença De regiões E então puxa Para trás do grupo Levando consigo O Zelote Assim que ficam sozinhos Ele pergunta Por que você Cora Simão? O apóstolo Volta a ficar vermelho Mas não responde Jesus repete A pergunta Simão Cora cada vez mais Mas fica em silêncio Jesus pergunta Mais uma vez Meu senhor Você já sabe Por que você quer Que eu lhe diga? Diz Elotes Como se estivesse Sendo torturado Você está certo Disto? Judas não negou Mas disse Faço isso Porque sou Previdente Tem um bom senso O mestre nunca Pensa no futuro O que podemos dizer Que é verdade Mas é sempre É sempre Mestre Diga-me a palavra certa É sempre a prova De que Judas É apenas um homem Ele não pode Se levar a ser Um espírito Mas vocês São todos Mais ou menos Parecidos Você tem medo De coisas tolas Você se preocupa Com providências Inúteis Você não pode Acreditar nisso A providência É poderosa E está sempre presente Bem Vamos guardar isso Para nós mesmos Tudo bem? Sim, mestre Faz-se silêncio E Jesus diz Em breve Voltaremos ao lago Um pouco de meditação Depois de tantas viagens Será maravilhoso Você e eu Iremos a Nazaré Por algum tempo Para a festa Da dedicação Estais sozinho Os outros Estarão com suas famílias Você ficará comigo Meu senhor Judas Tomé E Mateus Também estão Não se preocupe Com isso Todo mundo Vai comemorar A festa Em sua própria família Mateus Tem uma irmã Você está sozinho A menos que você Queira ir para Lázaro Não senhor Exclama Simão Não Eu amo Lázaro Mas estar contigo É estar no paraíso Obrigado senhor E beija A mão de Jesus Acabaram de deixar A pequena aldeia Para trás Quando Em outra chuva forte Timoneu e Marcos Aparecem na estrada Inundada Gritando Pare Simão Pedro Está vindo Com alguns burros Encontrei-o no caminho Ele está vindo Há três dias Para este lugar Com os burros Sempre na chuva E então Aparece Pedro Montado em um jumento E conduzindo Uma fila de jumentos Ele parece um frade Sob o cobertor Que cobre sua cabeça E ombros Que Deus te abençoe Mestre Eu disse Que ele ficaria encharcado Como quem caiu no lago Vamos rápido Todos vocês Montem-nos burros Porque a era Está em chamas Há três dias Com o povo Mantive as lareiras Acesas Para secar vocês Rápido Vejam que estado Ele está Mas vocês Ah Se eu não estivesse Ido lá Mas eu digo Olhem só O cabelo dele Está encharcado Como se ele Tivesse se afogado Vocês devem estar Congelados Com toda essa chuva Que descuido E vocês todos Seus imprudentes E você em primeiro lugar Meu irmão Nunca mais O confiarei a ti Estou quase morrendo de horror E falando Simão Diz Jesus Calmamente Enquanto a sua jumenta Trota ao lado de Pedro À frente da caravana De jumentas Jesus repete E continuas falando E com a conversa Inútil Não me disseste Se os outros chegaram Se as mulheres Foram embora Se sua esposa está bem Você não me disse nada Vou contar-te tudo Mas por que saíste Com toda esta chuva E por que veio Porque estava ansioso Por te ver Meu mestre Porque eu estava ansioso Para me juntar a você Meu Simão Ó meu querido mestre Quanto eu te amo Esposa Menino Casa Eles não são nada Nada é bonito Sem ti Você acredita Que eu te amo tanto Eu sei Eu sei quem você é Simão Quem? Um menino grande Cheio de pequenos defeitos Sobre os quais Tantas qualidades encantadoras Estão enterradas Mas uma não está enterrada E essa é sua honestidade em tudo Bem Quem estava lá em Aera? Seus irmãos Judas e Tiago Judas de Keriote Com os outros Judas parece ter feito muito bem Todos o elogiam Ele te fez alguma pergunta? Ah, tantas Eu não respondi a nenhuma delas Eu disse que não sabia de nada Na verdade O que eu sei Exceto que eu levei as mulheres Até Gadara Você sabe Eu não contei a ele Qualquer coisa sobre João de Endor Ele acha que João está com você Deverias contar aos outros Não Como você Eles não sabem Onde está João Não adianta dizer mais nada Mas todos esses burros Durante três dias Que despesa E os pobres? Os pobres Judas tem muito dinheiro E cuida deles Os burros não me custaram nada O povo de Aera Teria me dado mil por você Sem nenhum custo Tive que levantar minha voz Contra eles Para evitar vir aqui Com um exército de burros Timoneus está certo Todos aqui acreditam em ti Eles são melhores do que nós E suspiram Simão, Simão Na Transjordânia Eles nos honraram Um escravo de Galé Algumas mulheres pagãs Prostitutas Mulheres lhe deram Uma lição de perfeição Lembre-se disso Simão de Jonas Sempre Vou tentar, Senhor Aqui estão as primeiras pessoas De Aera Olha quantas Lá está a mãe de Timoneu Lá estão teus irmãos Entre a multidão Lá estão os discípulos Que tu enviaste à frente Daqueles que vieram Com Judas de Queriote E lá está o homem Mais rico de Aera Com seus servos Ele queria que você Ficasse em sua casa Mas a mãe de Timoneu Fez valer seus direitos E ficarás com ela Olhe, olhe Eles estão irritados Porque a chuva Está apagando suas tochas Há muitos doentes Você sabe Eles ficaram na cidade Perto dos portões Para vê-lo imediatamente Um homem dono de uma madeireira Os abrigou Sob os galpões Os pobres estão lá Três dias Desde que nós chegamos E ficamos surpresos Dar comida e calor Para que não sofresse muito Ele sofre mais do que eu Ele responde Viram à direita E lá está o cercado rústico Da loja de madeiras A porta está escancarada E por ela se ouvem Lamentos queixosos Jesus, filho de Davi Tem piedade de nós É um coro suplicante Imutável Como uma litania Vozes de crianças De mulheres De homens De velhos Tão tristes Como o balido Dos cordeiros Que sofrem Tão melancólicas Como as vozes Das mães moribundas Tão deprimidas Como as vozes Daqueles que têm Apenas uma esperança Tão trêmulas Quanto as vozes Daqueles que não podem Outra coisa A não ser chorar Jesus entra no recinto Levanta-se o máximo Que pode nos estribos E com a mão direita Levantada Diz com a sua voz poderosa A todos os que creem em mim Saúde e bênção Volta a sentar-se na cela E está prestes a voltar Para a estrada Mas a multidão o aperta E os curados se aglomeram Em volta dele E a luz das tochas Que ardem no abrigo Dos galpões E iluminam o crepúsculo O Senhor desaparece Em uma coleção florida De crianças curadas Que as mães colocaram Em seus braços No colo E até no pescoço Do jumentinho Segurando-as Para que não caíssem Os braços de Jesus Estão cheios delas Como se fossem flores E ele sorria alegremente Beijando-as Como não pode abençoá-las Pois seus braços estão empenhados Em sustentá-las Velhos que também foram curados E agora choram de alegria Beijam o seu manto E são seguidos pelos homens e mulheres Está escuro quando ele pôde entrar Na casa de Timoneu E descansar perto do fogo Vestindo roupas secas Inscreva-se no canal Ative as notificações Dê o seu like Comente e compartilhe Vestindo roupas secas